Olá você, boa noite! No ar, mais uma edição do Bit.com News trazendo o resumo dos fatos na noite desta quarta-feira do dia 16 de outubro. Na Câmara de Vereadores, o vereador Rafael Bueno convida para a mobilização pela saúde pública em Caxias. O parlamentar criticou a atual administração do município pela demora na entrega das reformas do postão 24 horas. A Secretaria Municipal do Turismo convida a comunidade a participar de votação no décimo concurso fotográfico turístico. Participação popular será aceita até sexta-feira pela fanpage da Secretaria. E o Coronel Andrei Silvio Dalago recebe o prêmio Caxias do Sul em solenidade na sede da Brigada Militar. Natural de Criuva, ele foi a única pessoa a ocupar os três mais altos cargos da Brigada Militar no Estado. Mais informações você acessa no site bitcontv.com.br. Esse é o nosso Bit.com News trazendo o resumo dos fatos. Uma boa noite a você!